Eu preparo uma canção Em que minha mãe se reconheça Todas as mães se reconheçam E que fale com dois olhos Caminho por uma rua Que passa em muitos países Se não me veem, eu vejo E saúdo velhos amigos Eu distribuo o segredo Como quem ama ou sorri Do jeito mais natural Dois carinhos se procuram Minha vida, nossas vidas Formam um só diamante Aprendi novas palavras E tornei outras mais belas Minha vida, nossas vidas Eu preparo uma canção Que faça acordar os homens E adormecer as crianças Eu preparo uma canção Que faça acordar os homens E adormecer as crianças E adormecer as crianças Eu preparo uma canção Em que minha mãe se reconheça Todas as mães se reconheçam E que fale com dois olhos Caminho por uma rua Que passa em muitos países Se não me veem, eu vejo E saúdo velhos amigos E saúdo velhos E saúdo velhos E saúdo velhos E saúdo velhos Obrigado.